Que ótimo, outro portal pra zona negativa. Parece que o cara de inseto tá voltando. E agora que eu tô todo Hulk-irizado, o Bomba-A vai te ajudar a detonar o aniquilador. Não, não vai não. Como você sabe que não vai voltar a virar humano no meio da briga? Ah, eu tô disposto a me arrisgar. Eu não. Hulk, eu não. Você ainda é um novato, que teve muita sorte na primeira vez. Tá bom, então. Vai me ignorar e fazer tudo sozinho. Não. Eu ainda preciso de uma carona para a zona negativa. Tá falando sério, Verdão? Quem você vai chamar que é tão incrível quanto eu? O melhor piloto que eu conheço.